Música Na verdade, inicialmente, quando eu iniciei meus estudos na universidade, eu comecei fazendo faculdade de jornalismo e fiz três semestres de jornalismo e eu achava que não me encaixava muito bem naquela profissão. E aí, como segunda opção, resolvi fazer o curso de Direito, até porque se adequava melhor aos meus horários, eu achava que era uma profissão interessante, mas assim, sem muita perspectiva. Entrei no curso, já entrei com outros alunos que já estavam um pouco mais à minha frente, porque eu já não precisava fazer aquelas primeiras disciplinas que eram comuns a todos os cursos. E aí, no início, eu lembro muito bem que eu tive uma aula de Direito Civil, bem no início do curso, e que foi dada por um juiz, o professor era um juiz de Direito. Como eu nunca tinha tido acesso a um juiz de Direito, e ele começou, assim, naquela aula a contar muitos casos do que ele passava, do que ele vivenciava, eu achei aquilo, assim, tão interessante, que eu, a partir daquele momento, disse, não, eu vou terminar esse curso e vou ser juíza de Direito. Eu era muito jovem, eu tinha 17 para 18 anos, e ainda não sabia bem ao certo aquilo que eu, como de resto dos jovens ainda, não sabem ainda nessa idade muito o que querem fazer. E eu fiz o vestibular para Odontologia na Federal, do Rio Grande do Sul, e fiz para Direito na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Passei na PUC, reprovei na Odontologia, iniciei o curso de Direito, e acabei me identificando, gostei muito da matéria, não tenho nenhum advogado, não tinha ninguém na minha família, tanto que meu próprio pai não acreditava muito no meu sucesso como advogado, e acabei me identificando com a matéria. Logo em seguida, comecei um estágio no meu escritório, onde permaneci até me formar. E já depois de alguns anos, eu fiz uma escola preparatória a júris, e posteriormente, um mês depois, começaram as provas, e eu fui passando nas provas e acabei magistrado. Em 1990, a gente passava no concurso, e já ia, tomava posse, e já ia no dia seguinte para a comarca que você tinha que judicar. E no meu caso, foi em Abelardo Luz, lá no oeste de Santa Catarina. Como eu era gaúcha, e a minha família morava em Porto Alegre, acabou o tribunal, e substituta, me levando para Araranguá, que era mais próximo, para visitar meus familiares. Ali eu fiquei dois anos e pouco, e ali eu fiquei durante dois anos e pouco, e por coincidência do destino, quando eu entrei na carreira como juiz de direito, passado o período de estágio, a comarca que estava aberta era Abelardo Luz. Aí eu voltei para lá. Eu atendia Abelardo Luz, que eu era titular, mas atendia também Xaxerê, e depois eu fui promovida para Xaxim. E São Domingos, que também ficava próximo. Aí eu fui para Xaxim, aí Xaxim eu não judiquei, simplesmente fiz a minha promoção e logo em seguida abri uma promoção para uma outra comarca e eu fui promovida para Videira. Aí lá eu fiquei em Videira uns 4, 5 anos, fiquei um tempo porque minha filha nasceu lá, e aí eu não queria sair com ela muito pequena, acho que fiquei uns 3 anos, não lembro exatamente, é mais ou menos isso. E dali eu fui para Curitibandos. Curitibandos eu fiquei mais uns 3 ou 4 anos, 3 anos, e de lá eu fui para Rio do Sul. E Rio do Sul eu acabei ficando 12 anos, e há 6 anos eu vim para o tribunal. Iniciei aí como juiz substituto em Blumenau, depois de Blumenau eu permaneci lá de 1991 a 1993, depois fui ser juiz em Fraiburgo, de Fraiburgo eu fui promovido para São Lourenço do Oeste, depois de São Lourenço do Oeste eu vim para Videira, Videira foi a Criciúma, e em 1999 eu me removi para Blumenau, não quis a capital, e onde eu permaneci até 2011 em Blumenau, quando então fui removido para juiz substituto de segundo grau, e com lotação em Chapecó, e depois de Chapecó permaneci até o final de 2012, comecei em 2013, quando então fui removido de Chapecó para o Tribunal de Justiça em Florianópolis, onde atuei na Quarta Câmara Civil durante muito tempo, e depois fiz uma opção para a Segunda Câmara de Direito Civil, também como substituto de segundo grau. Na verdade, a minha função era ser juíza, e eu acho que eu sou juíza a vida inteira, eu vou ser a vida inteira. Essas mudanças de denominações, assim, não mudaram nada na minha vida. Claro que hoje, eu sinto ainda, depois de seis anos, a falta daquela de judicar no primeiro grau, de ter contato com as pessoas, de fazer audiência, de ouvir as pessoas, eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. E aqui a gente tem uma vida mais solitária, mais em gabinete. Mas, na realidade, assim, o fato de ser desembargadora não mudou absolutamente nada. Eu penso que é um motivo de orgulho, um motivo de satisfação pessoal, você chegar ao ápice da carreira, da magistratura estadual, ao cargo de desembargador, que é, de fato, uma consequência natural da sua carreira. Sempre defendo o Tribunal de Justiça e vou defender a vida inteira. Eu acho que hoje eu já até esqueci da minha origem do Rio Grande do Sul, né? Já me considero muito mais catarinense, mas acredito e tenho, assim, muito orgulho do Tribunal de Justiça. Embora para mim tenha sido uma coisa que eu não tenha desbravado inicialmente, mas hoje que eu já conheço um pouco mais, eu vejo que cada vez esse orgulho vem mais à tona. O Tribunal de Santa Catarina, dentro das suas limitações, até orçamentárias, dentre os tribunais de médio porte, agora contando com 92 desembargadores, eu penso que é um tribunal que se destaca no cenário nacional pela sua operosidade, pela excelência dos seus julgados, com referências sempre muito elogiosas pelo STJ. Eu penso que tenho a grata satisfação de pertencer a um tribunal que é respeitado no cenário nacional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto